E aí, bandaiada! Tudo bom? Creeper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio aqui de Starbound no nosso canal Singleplayer BR. Aqui eu acho que vocês já devem estar notando uma diferença, né? Aqui eu fiz um pequeno setup na nossa nave, em que eu coloquei as nossas estações de crafting pra gente brincar. Então aqui a gente faz roupa, aqui a gente faz ferramenta, coisa pra comer, aqui a gente faz a comida mesmo. Isso daqui eu vou explicar mais tarde, logo logo, né? A gente tem aí praticamente uma garotinha num baú, sentadinha e fica observando aqui a gente, que é pra uma ótima decoração também. Tem a fornalha, tem aqui a nossa mesa de craftings também, né? Mesa de inventor em que a gente vai poder fazer aquilo que a gente quiser. Beleza! O que é isso aqui? Isso aqui é um mod que eu tinha inventado, aliás, que eu tinha baixado pra gente jogar, que é a melhoria dos humanos, tá? na raça humana. Então aqui a gente tem diversas coisas aí de vanity relacionadas a... relacionadas a anime, tá? Aqui vocês podem ver, aqui, algumas coisinhas são todas legais. Cala a boca, gato! Aqui. Então, vocês conseguem ver, tem coisa de robô e tal. E tudo isso daqui também é colorível, tá? Colorível... Color... É, enfim. Dá pra colorir. De alguma maneira, com algumas tintas, tá bom? Então, as cores que estão aqui a gente pode mudar. Tudo bonitinho. Aqui. Então essas daqui são as cabecinhas. Inclusive, essa daqui eu vou mostrar pra vocês mais tarde. Mas enfim, teve algumas roupas que eu tinha separado pra gente ver. Né? E aí, ó. Aqui eu tinha construído. Todas elas constroem com um pixel e elas são simplesmente pra beleza. Então, aqui, essa... Deixa eu colocar... Alguma coisa que não vá ocupar o nosso... Acho que este aqui. Isso. Isso daqui é de boa. A gente consegue enxergar a nossa menininha aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. De roupa mesmo, essa daqui era roupa antiga, tá? Também fica muito da hora, do jeito que tá agora. Mas, eu acho que... Enfim, fica bem mais schoolgirl assim. E a gente tem essas sainhas aqui, que são diferentes. Na verdade, essa daqui só muda a barra da saia, enquanto essa daqui muda também a corzinha da meia. E eu acho que eu vou continuar com essa aqui, tá? Essa era antiga. Bom? Então, tamo aí. De cabeça, a gente tinha isso aqui, tá? Aí, ó. A gente tem esse daqui, que é a cabecinha da Emoto. Eu não sei de onde vem isso daqui, mas é engraçado. E aqui a gente tem uma tiara com um laço. E essa era antiga, que é a florzinha do protetorado. A flor do protetorado, eu acho que combina bem mais, mas vamos continuar aqui com o lacinho, tá? Mas, enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é que isso aqui é puramente de vanity, tá? Só é bonitinho, não tem nenhum efeito, e a gente pode construir. Então, pela mente, ó. Tá aqui todas as possíveis... Tá vendo? Essa daqui é uma saia um pouquinho mais aberta. Aqui a gente também tem uma camisa, só que com manga comprida. Enfim, tá tudo aqui. E se vocês curtiram isso aqui, né? Exatamente essa palavra aqui que vocês devem buscar, que vocês vão achar esse mod. Tranquilo? Além disso, a gente também tem mais uma outra... Opa! Uma piscadinha aqui até lá. A gente tem mais isso daqui, que eu ainda vou testar junto com vocês. Mas, antes de mais nada, vamos pro episódio logo, né? Porque a gente enrolou demais já. Vamos fazer bastante barra, tá? Aqui, todos os minérios que eu peguei da última vez, vamos transformar eles em barra pra ver o que a gente consegue fazer com eles. Nossa, a gente conseguiu bastante ouro. Vamos ver. Ferro, 38. Graças a Deus. Eu acho que dá pra gente brincar legal com isso. E prata, 18. Falta só tungstênio, né? Mas tungstênio, se eu não me engano, a gente não consegue encontrar no nosso planeta original, tá? Beleza, então. O que a gente vai fazer agora? Aqui, eu acho que a gente consegue construir algumas coisas interessantes. Eu acho que seria a Bagnet, mas eu não vou fazer por enquanto, nem a Fishing Rod. Aqui. Seria legal a gente fazer isso? Eu acho. Eu fiquei realmente curioso pra saber o que aquilo faz. Mining Helmet. Também vai a mesma tranqueira que é a Explorer Lantern. Mas pra isso a gente precisa de óleo que vai uma melhoria no nosso material manipulator, tá? Então a gente precisa melhorar isso daqui. Aqui. Ah, a gente já pode melhorar, mas como não achou o óleo ainda, vamos deixar pra outra, né? Então, tá. Vamos ver aqui o que a gente tem, então, como construir. A gente tem como construir o Anvil, né? Que aí vai permitir a gente construir tanto arma quanto armadura. Falta o que? Timber. Timber a gente tem. Nossa, a gente tem exatamente o que dá pra precisar fazer, hein? Então vamos lá. Com isso, então, a gente vai construir a Anvil. E agora a gente vai poder fazer armas, mas isso daí eu vou deixar na superfície do planeta, porque aqui eu tô sem espaço por enquanto, tá? Então a gente fez aí o Wooden Workbench, tal. Aqui eu acho que seria legal a gente também fazer mais um pouquinho de comida. E só tenho um franguinho que sobrou da última vez. Passei um tempo aqui organizando as coisas. Mas eu acho que a gente consegue encontrar comida lá embaixo. Então, aqui também eu tenho algumas modificações, tá? Que eu não entrei, eu não fui procurando muito o que tem, mas ó, aqui a gente tem algumas alterações, algumas roupas também. Que estão em mods, mas eu vou deixar para outro episódio aí pra eu funcionar um pouquinho melhor a respeito disso. Inclusive, ó, gostei desse aqui já. Mas vamos ver aí o que que dá. Qualquer coisa eu vou mudando a roupinha dela a cada episódio, mas enfim, é isso. Por enquanto na nave é só. Agora vamos pra baixo daqui a pouquinho. E aí lá a gente faz o resto das coisas que faltou fazer. Chegamos aqui no planeta. Aqui eu acho que agora... Não sei se tá anoitecendo ou já tá de noite? Acho que já tá de noite. Tá bom. E vamos então colocar as coisas no chão. Antes de mais nada, eu acho que seria legal a gente dar uma cortada de árvore, já que a gente tá sem nada. E aí também deixar algumas plantadas, né? Só em caso. Então vamos fazer isso em um enquanto. Tamo aí. Então, eu acho que com o que eu tenho aqui deve dar pra brincar. Esses bichinhos... Vamos ver. Eles dropam algumas coisas até que interessantes, mas nada demais, não. Deixa eu ver aqui. Só marca a direção. Ih, capeta. Tá vindo bicho aí. Esse daqui, ele vai dropar comida pra gente. Isso é bom. Haha. Sabia? Tá. Então, primeira coisa. Vamos colocar... Aqui no chão. Esses duas itens de crafting. Eu vou colocar aqui embaixo. Nossa! Iluminou legal. Gostei. Tem mais alguma coisa. Tem o wooden mark bench. Talvez seja legal a gente deixar aqui. Eu acho que logo logo a gente faça uma... Uma base por aqui. E... Este daqui. Pra ver. Tem espaço? Não tem espaço? Aqui não tem espaço. Vamos deixar pra cá. Pronto. E agora a gente tem aí uma... Casinha aqui no solo, tá? Vamos colocar mais pra cá também. E talvez fazer... Logo logo uma... Uma fogueira, tá? Aqui a gente tem como fazer algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha. O que que dá pra fazer? Uau! Pede bastante coisa, mas eu acho que... Deve ser bem parecido com aquilo que a gente já tem, tá? Aqui. Bem, eu não sei. Mas de qualquer maneira eles pedem bastante material, né? Aqui tem... Oito pra um arpão. Eu não vou construir. Como é item com modificação, eu vou deixar então esse daqui e eu não vou construir nenhum deles. Vamos brincar então de ser feliz. Vamos ver o que que a gente precisa. Aqui a gente tem o tungstenio que a gente pode precisar. Ferro. Hum... Isso a gente precisa fazer então ovo em fabric. E string. Então eu preciso de cinco. Seis, sete. Oito, doze. Então eu preciso de doze fabrics mais uma string. Vamos ver se eu consigo construir. Então pra nave rapidão, cozinhar passarinho. Eu já acho que é bom comer, porque a nossa comida já tá ficando baixa. Pronto. Parece que esse cara tem diabetes, né, mano? Parece a mina. Mas vamos ver aqui. Aí, agora a gente consegue fazer então o chest guard. Acho que é a nossa primeira armadura de fato. Feita. Reis. Seria grevas. E o visor. Com isso então a gente tem a nossa primeira armadura que não é de madeira, tá? O que que é isso aqui? Acho que... Só o grevas que não tá por aqui. É, grevas e... Chest guard. Ah, é, eu tinha feito mais esse aqui, ó. Uma mídia diferentinha. Ah não, essa era a base. Tá bom. Então eu precisava só guardar. Bem, feito isso daqui, só vou mostrar o que que tem aqui de novo também pra vocês. Aqui é só coisas de casa, tá? Então é... O que a gente precisa construir pra gente fazer uma casa. Então talvez eu faça uma casa por aqui, mas não agora. Isso daí é pro segundo episódio. O que que a gente vai fazer nesse episódio então? Eu vou dar uma passeada aqui. Nesse planeta agora que tá amanhecendo, melhor ainda. E aí a gente vai achar a energia arcaica, a fonte de energia arcaica. Como ela tá do lado de lá, eu vou pro lado de cá. Porque eu quero investigar toda a superfície desse planeta pra gente ver aí o que que a gente consegue achar. Se tem algum tesouro, se tem alguma coisa interessante. Olha o macaquinho aqui. Aqui... Aqui... Você vai me dar uma comida? E... Falei, mano? É só essa menininha que todo mundo quer. Fazer aí o que eu falei antes. Se vocês prestaram atenção. Eita. Tá, vamos correr. Não vamos tricar com eles não. Nossa tarefa aqui então é simplesmente buscar por tesouros. Eu vou ver de cortar o mínimo possível. Pra vocês verem exatamente o tamanho do mundo. Pra vocês verem aí a dificuldade que é pra gente navegar por aqui. Isso daqui a gente precisa construir então algumas tochas. Deixa eu ver quantas tochas tem aqui pra fazer. 43. Tá, como cada uma faz bastante tocha. Eu acho que eu vou parar com 88. E aí eu consigo... Colocar aqui. Acho que fica aqui, né? Isso. Pronto. Quando chove, em especial... Eu acho que aqui é um bom planeta pra gente fazer agricultura por causa da chuva. Em especial quando chove ele é... Olha, tá do outro lado já. Você vai regar suas plantas, tá? Mesmo... A chuva naturalmente rega elas. Então você não precisa ficar se preocupando muito com... Ficar voltando pro planeta ou cuidando muito das coisas por aí. Vamos ver aqui. Tem um bichão grandão ali que a gente pode investigar. Mas... Pela minha experiência eles não compensam aí o desvio, tá? Se fosse um baú até compensa, mas esses daí não. Aqui temos pequenininhos. Vamos ver. Que lag estranho foi esse, né? Esses bichinhos chatos. Uma lápide. Ah, olha. Uma lápide aqui embaixo a gente vai ter osso. Vamos ver. Olha só. A gente tem osso e tem ainda mais um... Um tesouro da pessoa que morreu. Vamos ver aqui o que tem de bom. Nossa, o módulo de upgrade. Que da hora. Olha. Vamos lá. A gente pode também pegar os ossos. Beleza. Tem alguma serventia? Não muita, mas enfim. Vamos deixar aqui. Pronto. Saímos. Vamos então. Continuar aí a nossa busca. Repara que quando a gente mata na espada ou em uma arma com ataque alto, que ela não é feita pra caça. A gente consegue muito mais pixel do que a gente matar com o arco. No entanto, a gente dropa mais comida se a gente fizer... Por exemplo, aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo matar esse macaquinho no arco. Eu consigo. Não. Venha. Isso. Aí ó. Conseguimos então uma garrafiada. Tá, eu tô ignorando os... Os... Minérios. Eu não sei se eu deveria estar fazendo isso. Mas eu acho que... Pelo bem do nosso gameplay... Isso daí vai ficar mais dinâmico. Vai ficar mais interessante pra vocês. Então qualquer coisa, se a gente precisar de minério depois... Eu saio por aí buscando sozinho, tá? Isso daqui tem cara de ter alguma treta, né? Bom, vamos continuar a vida. Aqui tem lama, tem pedra... Tem... Tem carvão. Opa. Essa queda aqui. Tá. Não morri, tá bom? O que eu preciso? Saia. Tá bom. Aqui tem mais comida. Então o que que é isso aqui? Arroz. Eu acho que eu vou tirar esse arroz aqui do chão pra conseguir sementes, tá? E aí a gente vai conseguir fazer uma plantação com arroz. Arroz ele é especialmente mais interessante do que outras plantações. Porque ele... Fornece pra você... Ele é uma planta perene. Ou seja, ele não morre depois que ele dá... Fruto. E além disso, ele vai te fornecer... É um tipo de comida que não estraga. Então como ela não estraga algum tempo, ela é especialmente mais útil do que outras. Como a batata, por exemplo, que a batata estraga. Então só pra vocês ficarem espertos, caso vocês... Estiverem buscando por comida... Tem algumas que tem mais vantagem em relação aí a apodrecimento ou não. Essas coisas íngremes aqui são tão legais, né? Não! Aí! Por que que tá dando lag nisso aqui, né? Eu não entendi. Isso daqui não é feito no meu computador mesmo? Aí! O trigo, por exemplo, ele não é perene, tá? Isso daqui é... Então se eu te retirar isso aqui, eu consigo... Ó, tá vendo? Eu consigo semente. E eu consigo até algumas... É... Algumas fibras de planta, tá? Opa! Dê-me couro! Vamos ver. Agora que a gente tá quase morrendo, acho que seria uma boa ideia. Aqui tem o quê? Batata? Batata. Tá. Fazer essa varredura pela superfície do planeta é importante no começo do jogo. Pelo fato de que você vai conseguir mais comida. Opa! E dano também, né? De graça. E pra descer isso aqui, eu tô com preguiça de usar a corda, tá? Porque eu também não tô querendo perder muito do material dela, que como o material dela a gente usa também pra fazer os salves que a gente tá usando bastante. Então eu tô deixando mais pra gente. Então eu tô deixando mais pra aí. Então, tô aqui. O que que tem aqui? Pétalas. Essas pétalas? Essas pétalas tem utilidade? Tem utilidade depois que a gente conseguir algumas mesas aqui, que é a mesa de medicina ou mesa de outras coisinhas aí que a gente vai poder usar. Ó, pra fazer... Olha o algodão! Bom. A gente vai poder usar essas mesas pra fazer medicamento. Tá? Então, fiquem meus espertos. Esse bicho aqui, eu acho que se eu cutucar ele... Deixa eu ver. Ó, clicando com o botão direito, você faz isso aqui. Haha! Meu Deus! É, então. Morri. Vamos voltar pra lá, então. Quando a gente morre nesse... Nesse modo de jogo... É... Praticamente como se a gente tivesse perdido bastante coisa, tá? Opa. Oh, oh. Bem útil. É, a gente perde algumas coisas do nosso inventário. Talvez não aquilo que a gente tá equipado. O que tá equipado continua comigo. Mas tem bastante coisa que eu deixei ali no chão. Então, eu vou voltar praquele mesmo lugar. Porque vai ser... Porque a gente vai precisar daqueles itens, tá? Então eu vou continuar por aqui. E aí eu vou aproveitar... É, eu não lembro se eu tô levando... Deixa eu ver aqui. Tem um bicho chegando aqui. É, eu não tô levando nem uma... Não tô levando nem uma tenda. Então eu acho que seria interessante a gente tirar ela daqui e tirar... Coisa pra fazer comida, que seria essa fogueira. Pronto. Agora eu vou continuar, então, por aqui. E já já vejo vocês onde a gente morreu... Ou não. E aí, depois de um longo e tenebroso inverno... A gente chegou aí no ponto... Onde tinha encontrado aquele... Né? Aquele precipício. O que a gente vai fazer, então? Vamos descer. Aqui. Acho que... Vou ver. Talvez não seja uma boa ideia, mas... É, deu. Vamos descer por aqui. Aí. E aqui a gente consegue, então, todos os itens que a gente tinha dropado. É importante a gente dar uma passadinha. Tô com um lag meio chato, eu não sei porquê. Vamos ver. Aí. Resolvemos. É, na verdade o lag tá acontecendo toda vez que eu uso essa... A corda, tá? Não sei se tem alguma razão. Ô meu Deus. O que inferno é esse, cara? A gente tá numa... Caverna gigante aqui. Vamos ver se eu consigo atravessar aqui por baixo mesmo. Assim eu evito morrer de novo. Vamos. É lag mesmo. Tá inclusive como um lag... Temporal. Tipo, tá demorando muito pra responder o... O jogo pra mim. Aqui, caso vocês caíram numa dessas cavernas, evite explorar muito fundo. Porque, principalmente no começo, pode ser que vocês se enrosquem, tá? Então, vamos ver aqui. Se eu consigo subir de volta. O lugar onde a gente tava. Vamos ver se a gente consegue essa. Uou! Ah, além de tudo ainda tá chovendo, pra piorar a situação. Vamos ver se eu consigo... Ah, foi. Saímos! Pronto. Até uma musiquinha épica pra combinar aqui com a nossa vitória, né? Vamos ver se a gente consegue... O que que é isso aqui, cara? Bicho feio, né? Um foi. O outro foi. Beleza. Aqui tem o que? Pétala vermelha? Não. Tem a impressão de ter alguma coisa, né? Rapidinho. Deixa eu ver se eu resolvo esse lag aqui. Tá. Eu acho que alguma coisa resolveu, mas não é muita, não. Muita melhoria, não. Por incrível que pareça esse jogo, apesar de ser bem levinho, ou ter uma aparência de leve, ele pede até que tenha um bom computador, até. Pro nível do jogo. Vamos ver aqui o que que tem de interessante. E aqui a gente pode fazer comida. A gente tá precisando de comida, tá? Vou fazer um franguinho. E aí a gente consegue comer aqui o franguinho. Nossa! Aqui. Deu bom. Aqui tem... Dardos. A gente já tinha 20 guardados. Tem mais alguma coisa aqui? A TV a gente consegue usar? Não. Não. E aí a gente chega também em uma pessoa. Parece ser uma mulher. E ela tem coisa pra vender pra gente. Olha que legal. A gente tem o Blue Steam Pack que ajuda a pular. Então 93 pixels. A gente tem 1009. Não. Radiador antigo. Corda. Tá. Acho que não. Tá bom. Se ela tivesse alguma arma, até investiria bem. Aqui a gente chegou então ao portal. E aí nesse portal a gente vai dizer que recebeu aí uma certa transmissão. E essa transmissão tá dizendo que você pode ligar ele usando os fragmentos de núcleo. Então a gente pode ativar aqui com 20. A gente tem 62. Aqui ele tá dizendo agora que a gente podia procurar, né? Mas a gente já tem. Então isso adianta um pouquinho a nossa vida. E a gente... Com bom sucesso a gente ativou o portão e... Tem uma outra mensagem que tá chegando. Vamos ver o que que tá falando. Por favor venha. Eu preciso de ajuda urgente. O universo depende disso. Usa esse portal ancião e me encontre nas ruínas da arca. É só passar. Tá bom. Então vamos vir pra cá. E aqui a gente chega na arca. É, Banda Helda. Por esse vídeo é só. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho pra receber notificações quando sair vídeo novo. E se chegou até aqui. Muito obrigado pela companhia. Pela audiência. E... Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.